Olha o que diz o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Esse mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. A intervenção de Deus zera o nosso calendário. Foi assim no dilúvio, quando Deus salvou apenas oito. Deus zerou também no Êxodo, salvando milhares. E Deus zerou também na cruz, salvando incontáveis pecadores. O recomeço do zero está ligado ao cordeiro que foi morto. A libertação no Êxodo dependia do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Hoje não é diferente. A libertação não está nos coaches. A libertação não está nas campanhas de sete dias. Continua dependendo do cordeiro que foi morto. Acabar com o dedo de design. Vamos fazer um passo que foi morto.